Bom, a gente tá chegando no finalzinho da Copa, né? Infelizmente o Brasil saiu. Aí a gente vê aqueles jogadores, a gente vê o estilo de vida, mas a gente nem imagina os percalços que eles passam. Milhares de crianças e adolescentes sonham com a profissão de jogar futebol, sonham em ser jogadores de futebol, tanto pela paixão pelo esporte, que é o esporte brasileiro, né? Quanto pela parte financeira, porque realmente é um sonho de muita gente, a gente vê alguns jogadores ganhando muito. Agora, a realidade não é tão fácil. Nem só de sonho, nem só de dinheiro vive um atleta. E muitos, infelizmente, isso aqui é atenção, eu quero muita atenção de pais, de avós, de responsáveis. Acontece, e é muito triste, algumas dessas crianças estão sendo vítimas de trabalho escravo, de exploração sexual, ou até mesmo tráfico de órgãos. E é contra esses perigos, e esses potenciais perigos contra os adolescentes, que a gente vai conferir uma reportagem, e depois eu volto pra gente conversar um pouco mais. Acompanhe aqui. Eu amo futebol, e o meu sonho é ser um jogador. O sonho é jogar num time profissional, um time grande. Meu grande sonho é ser jogador de futebol, igual os outros que estão aqui também. Seja no quintal de casa, na rua ou em um campo, jogar futebol é algo natural na infância de todo brasileiro. E cada dia a mais, meninos e meninas sonham com a carreira no mundo do futebol. Mas é preciso tomar cuidado, porque o sonho pode virar um pesadelo. A criança e o adolescente que busca essa profissão, muitas vezes não sabem que eles podem passar por situações de violências, como a questão do abuso sexual, que é uma campanha que atualmente o Sindicato de Atletas de São Paulo faz em todos os clubes brasileiros. A questão também do próprio tráfico de crianças, porque a gente sabe que são crianças e adolescentes que vêm muitas vezes da periferia de uma estrutura econômica fragilizada e que busca essa profissão para ter e obter a ascensão social dele e da família. E nesse cenário tem sempre figuras como falsos empresários que acabam fazendo algumas promessas que não são legais, e dentre as quais o tráfico de crianças e adolescentes. Iludem as famílias que acreditam que o filho vai para um grande clube de futebol e muitas vezes não é isso que acontece. Então o nosso papel exatamente não é fazer com que o menino deixe de sonhar, mas para ele entender que para chegar onde ele quer, ele não tem que passar por situações de violação de direitos. Para debater essas questões, anualmente acontece o Seminário Nacional de Serviço Social no Mundo do Futebol, que já está na sexta edição. Costumamos dizer que é uma construção coletiva, voltada aos assistentes sociais que trabalham nos clubes de futebol de todo o Brasil. Esse objetivo nosso principal é trazer como norte a proteção integral da criança e do adolescente em formação esportiva. nosso principal objetivo nessa data é trazer as reflexões que são tão importantes por essa temática do combate ao tráfico de crianças e adolescentes. Nós sabemos que o nosso país, com tantas desigualdades, muitas meninas e meninos têm como sonho de serem grandes atletas, mas também compreendemos que 1% dessas crianças serão atletas profissionais e como nós, enquanto sociedade, podemos protegê-las e garantir que elas não sofram nenhum tipo de violência, nenhum tipo de discriminação. Então, o nosso papel hoje é dialogar e trazer e dar visibilidade a essa temática que é tão cara a todos nós. Eduardo é treinador há mais de 10 anos. Ele conta como os pais devem agir quando receberem propostas para os filhos. Hoje o Instagram, o Facebook, essas redes, ela possibilita que esses malfeitores tenham acesso para captá-los. Então, qual que é a ideia? Antes de mais nada, você levar o seu filho, você ir até o local para quê? Para você conhecer qual é a estrutura que ele vai fazer parte. Porque não adianta uma pessoa chegar e, como a gente vê em muitos lugares, elas prometem inúmeras coisas para vocês, para os pais, de estrutura ou através de fotos, só que necessariamente o seguinte, fotos hoje são montadas, estruturas são desenvolvidas e assim. E quando ele chega em alguns lugares, nada disso acontece. Então, assim, quando um filho for abordado ou for convidado para fazer uma avaliação ou ficar em algum tipo de alojamento, a ideia principal é que o pai conheça quem são as pessoas e que ele vá atrás do quê? Que ele vá conhecer o lugar que o filho dele vai fazer parte. Porque é aquilo que eu falo, em muitos casos, esses meninos, quando eles chegam a alguns lugares, eles têm medo, eles são acuados, eles são ameaçados e assim, eles não conseguem até ter contato com os pais. Então, quando o pai vai conhecer, o pai vai ver, ele começa a entender o que está acontecendo lá e qual que é o objetivo de tudo isso. Quando o pai conhece as pessoas que estão levando, estão fazendo parte, ele pode acompanhar e pode até cobrar também em relação a isso. A assistente social Patrícia Silva explica o que fazer se o responsável sentir que tem algo errado. É preciso conhecer aquilo que dentro do serviço social a gente chama de rede. Então, são os serviços de saúde, por exemplo. Quase todas as UBSs têm um assistente social ou uma psicóloga, que se a família percebe que tem alguma coisa diferente, que, enfim, tem uma intuição ali de falando, olha, aqui alguma coisa está errada. Tem o serviço de saúde. Tem as escolas, que a gente compreende que as escolas, os professores, os professores já estão sobrecarregados, mas seria um lugar, um meio de comunicação, de denúncia. Em cada município tem um CRAS também. Então, eu diria que são todos esses lugares, ou num primeiro momento, esses lugares que as famílias podem buscar para denunciar e estar sempre atento, né? Outros canais de comunicação. Tem os próprios conselhos tutelares que as famílias podem acionar, caso compreendam, caso, enfim, tem alguma materialização de alguma situação de denúncia, de alguma situação de abuso. Volto a dizer, porque é responsabilidade de todos nós, como sociedade, cuidar e proteger essas crianças. Muito importante. Obrigada, Andressa, pela matéria, a todos os envolvidos. Eu te digo mais. Às vezes, a gente sonha tanto que a gente nem pensa que pode ser ruim. A gente quer tanto ver o filho da gente bem, bem-sucedido, que a gente entrega achando que está fazendo o melhor. Eu não conheço mãe que faça alguma coisa por mal para o seu próprio filho, mas às vezes a gente erra por querer o melhor e a gente sonha e se ilude. Então, gente, olho atento. E olha, até num clube de futebol verdadeiro, é importante você verificar em que condições vai estar seu filho. Eu tenho acompanhado bastante, vocês sabem que o meu genro é jogador de futebol, e assim, esses meninos saem de casa, muitas vezes com 10 anos de idade, e às vezes entram num clube que não tem estrutura, não tem estrutura escolar, não tem estrutura psicológica, a criança precisa de cuidado, de atenção, de carinho, de pai, mãe, de presença, e às vezes não tem. E eles têm uma pressão e lidam com uma pressão enorme, porque esporte é pressão, é jogo, 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 e que às vezes pode abalar o psicológico e afetar o resto da vida. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo, pensar com carinho. Eu vejo, e no começo, antes da matéria eu falei, né, tem jogadores ganhando uma fortuna e a gente se empolga achando que todo mundo vai ganhar uma fortuna, mas a gente olha para aí jogadores de futebol, muitos que se perderam depois, alguns que fizeram dinheiro, outros que não fizeram nada, e que não conseguiram se colocar no mercado de trabalho porque não tiveram a base, não tiveram educação, não tiveram escola, não tiveram universidade. Mas não é porque não quiseram, porque não puderam, não tiveram acesso. Então, gente, tem que pensar muito. Neymar tem um... milhares ou bilhões de meninos querendo ser um deles, tá bom? Então vamos cuidar bem do nosso filho, olho vivo, atenção. Ah, aproveitar e falar uma outra coisa que eu lembrei. Tem também das mães, as mães de menina. A gente olha as nossas filhas e a gente acha que é tudo linda, miss, modelo, cantora, né? A gente acha que elas são... Aí vem uma pessoa no shopping, preste atenção pra você não cair em golpe. Ai, posso falar com você? É que a sua filha é linda e eu queria deixar meu cartão pra você marcar, porque a gente faz um book pra ela. Book pago, preste atenção, book pago não existe. agência séria não cobra book, tá? E não existem várias agências, não. São algumas. Agência séria não cobra book. Ah, mas eles falaram que eu vou fazer um teste gratuito que depois eu vou fazer as fotos, aí eu vou pagar o book e com o meu primeiro trabalho eu já... eu já fico com esse dinheiro que eu investi. Balela. Presta atenção. Não cai nessa. Eu tô falando isso porque, gente, dinheiro não nasce em árvore, né? A gente não pode acreditar em qualquer coisa. Tá? É isso. Re...